Tu viu o preço da energia Jurema? Deu quanto a sua? Foi, foi, não sei quantos reais. Aumentou. Sim, aí você desconta dinheiro. Conhece dinheiro, né? Conhece, quer dizer, nunca me apresentaram não. Maria, calma, não olha agora. O que Jurema? A gente não olha agora. Jurema, paga, Jurema, eu tô ficando com medo. Pode ficar, porque o negócio é sério. Jurema, eu vou olhar. Eu vou olhar? Não, Maria, você vai se arrepender. Eu vou olhar? Pois olha. Menina, eu não acredito não. O que é? 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 O que você fez? Olha aí! Olha aí o que? O chinelo? Chinelo embocado, mata a mãe. Fiquei sabendo isso não. Nada a ver, nada a ver. Mamãe, mamãe! Mãe! Agora você se perdeu, né? Quando embocou o chinelo. Mãe, mãe! Chega, chama a ambulância. Eu não sei o número, não. Chama o seu número. Também não sei, não, mãe. Chama alguma coisa. Não sei. Pedindo para o chinelo. Irreputida. Chama sem merda. Eu já disse a você para trazer esse quarto arrumado. Todo dia eu tenho que estar arrumando esse quarto. E eu não aguento mais, não, nem essas coisas, não, nem. Ah, boa. É, menino. É nojento. Menino, o que é isso, hein? Infeliz, se o galo cantar, você vai ficar assim pra sempre. Pra sempre. Pra sempre. Pra sempre. Pra sempre, pra sempre, pra sempre. Pra sempre. Pra sempre. sempre tem o que fazer Maria, eu vim tomar um cafezinho pode pegar a Chica aqui, tem café a vontade aí, essa aí tá suja hum, só vem a perrear na casa sai moleque, sai Maria, sai que brincadeira, choque se não, não calma e o que tem a ver? você é casado? não foi você que varreu as pernas eu tava lá na minha casa bicha, sem vergonha eu? aham, você agora brinca sem vergonha ei, não me remédio não, viu? preste atenção no que eu tô dizendo não coma demais não, pra você não ficar obeso com o remédio controlado mãe deixa eu brincar com o meu gato mãe, minha mão tá coçando muito qual é a mão? essa aqui nessa aqui nessa qual? a esquerda essa daí é esquerda? é, homem a coisa é dinheiro que conversa é essa? você vai ver, se daqui a um mês não caiu arruma o dinheiro da sua mão vou, vou, vou esperar menina, se é bestarada, as caras não passam a mão se no banco a gente bota, cai com três dias depois imagina na mão quer primeiro cair no banco pra poder cair na mão e agora não, lesada depois aproveita e compra um xarope pra mim não, não, Antônio, coloque o coceiro na mão esquerda na dinheiro coloque o coceiro na mão esquerda na dinheiro e aí e aí e aí e aí e aí